E aí pessoal, reunidos aqui então para o primeiro Alpha Talks de 2024, ao longo desse ano serão quatro Alpha Talks, onde nós juntaremos especialistas para debates de temas interessantes sobre tecnologia. Vocês vão notar que o nosso viés, apesar de falarmos de tecnologias diversas, o nosso viés sempre será aplicações de negócio, que essa é a especialidade da Alpha People mundialmente. E estou eu aqui, Egon, hoje, fazendo a vez, tá certo? Vou apresentar a nossa turminha aqui, abrindo esse Alpha Talks. Começar aqui pelo meu lado direito, com o Lucas Santa Cruz. Eu reuni um time, pessoal, simplesmente incrível. A gente vai tentar aqui ter quatro competências, é isso mesmo, Lucas. Agradeça, porque vale. Tentar juntar essas quatro competências aqui muito interessantes. Então, o Lucas, pessoal, ele é um cara que entrega tecnologia aplicada. Hoje, o nosso tema do Talks aqui vai ser inteligência artificial, super na moda. Então, quanto mais gente falando disso, melhor. Então, eu trouxe o Lucas, que tem sido submetido pela Alpha People a projetos que envolvem a entrega, expectativas de cliente acerca desse tema. Então, convidei o Lucas para estar com a gente aqui, para poder enriquecer esse lado mais da entrega, dos desafios da entrega, o que o pessoal costuma pedir. Enfim, como a coisa está indo em campo. Trouxe também o Siles da Alpha People. O Siles é quem nos deixa mentir, né? Então, é o nosso arquiteto mestre, né? Chave, tem a profundidade tecnológica. Então, se a gente precisar dar uma escovadinha num bit-byte, né, Siles? Toma aí. Você certamente vai poder nos ajudar a trazer comentários ali, trazer algumas percepções e nos suportar com as questões mais técnicas. Eu me incluí para tentar fazer um pouco dessa mediação, do leve trás aqui da conversa. Naturalmente, eu vou ficar de olho mais no tempo aqui, né, pessoal? E na pauta. E sou da área comercial. Então, muitas vezes, eu também vendo esse sonho do IA, aplicado a Bizeps. Então, por isso, estou aqui participando também. E a nossa estrela maior, um convidado ultra especial. Está aqui o Marcondes Farias, né? Conhecemos há muitos anos o Marcondes, né? Décadas trabalhando com tecnologia. O Marcondes é da Microsoft. Perfeito. É o responsável por produto para negócio, para aplicações de negócio da Microsoft no mercado mundial. Está certo? Responsável por contas enterprise, está certo? Então, o nosso diretor de produto, Microsoft, está com a gente aqui hoje. Agradeço, Marcondes, a sua presença. Eu que agradeço, Fagão. E aí, fantástico. Com esse grupo aqui, quatro, a gente tem a tecnologia, né? Com o seu diretor de produto, Microsoft. Vamos falar de aplicações de negócio seguro, mas nesse viés de IA. Então, o Marcondes vai super nos suportar, né? Com a visão do vendor. A visão da entrega, está certo? O Lucas nos ajudando aqui, trazendo um pouco da visão da entrega. O Salles, cuidando desses aspectos mais técnicos e eu lá na ponta, eventualmente falando um pouco mais dos aspectos aí marqueteiros, né? Do IA, da venda propriamente, da venda ajuizada. Então, vai ser um bate-papo. Nós preparamos juntos, né? Essa pauta, né, pessoal? Onde a gente vai passar um pouquinho aqui por tendências, desafios e também aplicações dessa tecnologia de inteligência artificial para o mundo dos negócios, está certo? Para a parte de aplicações de negócio. Então, agradeço a vocês e vamos para o nosso Talks, né? Poxa, legal. Muito bom. Então, de cara, pessoal, eu queria já abrir aqui a nossa discussão, né? Que tem a ver um pouco com as tendências, né? E já faço o primeiro desafio, né? Eu estava até falando com o Marcondes aqui na entrada do estúdio, né? Estamos aqui no estúdio Banca, suportados ali pelo Celso, pela Jéssica, né? E também pelo Benê. Muito bem. Estava falando com o Marcondes aqui logo na entrada, né? Que essa questão do IA tende a ser uma dessas rupturas, né? Nós lemos sobre algumas, né? Do passado, né? Mencionei o Gutenberg, né? Exato. Que vem aquela coisa de, né? O tipo ali... Democratizando. Democratizando, né? Esse conteúdo, colocando esse conteúdo por aí e as pessoas lendo e se envolvendo, né? E se engajando. Então, a gente estava falando disso, mas aí não para nisso. A gente sabe aí quantas outras rupturas na internet. A gente comentou também alguma coisa na internet como uma grande ruptura. E aí, dá para dizer que o IA é mais uma dessas? Está todo mundo dizendo que é, tá certo? E aí, que vocês se arriscam aí a dizer que, de fato, estamos vivendo uma dessas rupturas? Se a gente não pôde viver o Gutenberg, né? Ou a penicilina, a gente usa, mas não pôde viver. E aí? Essa daí, estamos imersos nesse... Sem dúvida. Eu acho que uma... Esse ponto do tempo. Uma palavra-chave aqui é, se eu puder tomar... Já pode. A frente aqui. Qualquer coisa, a gente corta o seu microfone. Não, dá ótimo. Eu acho que uma palavra-chave que você mencionou é, acho que democratização, quando a gente pensa em inteligência artificial, acho que para os processos empresariais, né? Acho que alguns anos atrás a gente já vê essa coisa da tecnologia, acho que até com o início das soluções em nuvem, né? Quando aquele desafio da infraestrutura deixou de ser uma barreira para as empresas de pequeno ou médio porte, né? E eu vejo que soluções de software super avançadas começaram a ficar mais acessíveis, né? Tanto para processos de gestão, tanto processos tradicionais de RP, CRM, mesmo gestão de dados também. Acho que quando a gente chegou na nuvem, começou a ter essas soluções na nuvem, SAS, né? Esse acesso ficou facilitado para as empresas de todos os portos. E agora com a inteligência artificial, eu acho que a excelência e a eficiência nos processos estão se aproximando cada vez mais também de empresas de todos os portos. Todos os portos. Então, vejo assim, empresas que conseguem estabelecer com a ajuda da inteligência artificial uma eficiência no processo de abordagem do cliente, na condução do processo de vendas, né? Um processo que toma como base aquilo que é feito de melhor em termos mundiais. Então, assim, se você estabelecer, por exemplo, você vai definir regras de atendimento numa central de atendimento, ou você vai definir critérios de segmentação para uma campanha de marcha. Então, todos esses tipos de processos, você consegue com a inteligência artificial usar como base as melhores partes, as best practices, né? Já está vendo uma tendência, então. Já que o tema é tendência, você acha que vai nessa direção. Eu acho que esse ponto da democratização e do empoderamento de empresas de todos os portos, para mim, é uma coisa que chama muita atenção. Eu estou curioso. Já queria passar logo a palavra para o Marcondes aqui, porque queria ouvir um pouco do ponto de vista do vendor, né? Como é que ele está enxergando essas tendências? Não tenho dúvida aqui, não é jogando confete. Microsoft é a empresa que mais se destaca hoje mundialmente, né? Acelerou demais e está ocupando um espaço que eu acho que é único. Muita gente está competindo ali também, mas eu acho que a Microsoft se destaca. Como é que você está enxergando, né? Eu concordo com o Lucas aqui. Como é que você vê essa coisa da tendência? Depois eu queria trazer, acho que eu sou o mais velho da mesa aqui, né? Acho que sim. Eu sou, né? Sim. Mas não vou arriscar. Eu vou dizer que eu sou meia-nove, beleza? Homem foi para a lua, tem muita coisa que aconteceu ali. Ah, você nasceu. Que susto. Não, não é meia-nove de idade. Não, eu pensei que você estaria bem conservado. Não formou. Um bom, um belo físico, né? Não, mas cara, você podia dizer que eu estou conservado, né? Com o meu 54 aqui. Ah, não cheio. 55. Mas eu queria ouvir um pouquinho. Depois eu queria também trazer. Eu acho que essa tendência não é nova. Eu só acho que ela acelerou. E aí a gente vai discutir também um pouco disso, né? Dessa tendência. Por que ela acelera? O que aconteceu de mágico aí no meio, né? Perfeito. Ouvir sobre a ótica da Microsoft vai ser legal. Legal ver o seguinte. O Lucas coloca muito bem a questão da democratização e o acesso. E só é possível pela infraestrutura de tecnologia que a gente tem disponível hoje. Uau. Aí você falou um aspecto, por que a Microsoft se destaca? Se a gente volta no tempo, a gente vai ter que voltar aí pelo menos uns 5, 6 anos. Quando a Microsoft, ela já tinha os seus mecanismos de inteligência artificial dentro da própria nuvem dela, do Azure. Só que a gente vai falar que é a inteligência artificial tradicional. Vou tentar separar um pouquinho para a gente ver por que agora é diferente do que a gente tinha antes. Quando você fala de reconhecimento de texto, de escrita, quando você fala de reconhecimento de voz, reconhecimento de documentos, né? Você tinha uma foto de um documento, reconhece. A gente já tem essas tecnologias de OCR, que são algoritmos de inteligência artificial de aprendizado profundo, deep learning, machine learning, que vem se desenvolvendo há mais de 5 décadas. Por que eu falo dos últimos 5, 6 anos? Quando a Microsoft começa a aproveitar todo o poder computacional que ela tem para ajudar empresas que têm seus algoritmos de large language models, os LLMs, que entram numa nova era da inteligência artificial, que é a era da inteligência artificial generativa, em outras palavras, de geração de conteúdo. Então, vamos lá. Antes eu tinha uma interpretação, eu tinha um aprendizado em cima de dados através da máquina e agora eu passo a gerar conteúdo a partir da máquina. Por que isso acontece? OpenAI através do GPT. Então, o primeiro modelo do GPT foi treinado em cima do Azure. Então, aqui eu acho que a Microsoft deu o passo fundamental quando ela percebe o seguinte. Uma grande ideia, na mão ali do Sam Altman, do Ilha e de todo o time ali da OpenAI, de falar o seguinte, a gente tem um modelo, a gente quer mostrar aqui para vocês que ele funciona, só que eu preciso treinar esse modelo. E para treinar um modelo, muito dado e muito poder computacional para processar. E aí vem Azure. Microsoft montou uma máquina exclusiva. Montar uma máquina, gente, eu não estou falando de montar uma máquina, juntar 3, 4 HDs e processador. A gente está falando de montar um supercomputador na nuvem através do Azure. Porque a gente tinha esse poder computacional, a gente tinha infraestrutura adequada, ideal para rodar o modelo. Então, o primeiro grande investimento da Microsoft foi rodar o treinamento do GPT. E aí vem ali a primeira descoberta, eu acho que é o Eureka, o efeito Wow. Quando fala assim, caramba, funciona bem o modelo, dá jogo aqui e dá jogo para os dois. Então, acho que essa parceria fez sentido. Então, quando a gente tem a Microsoft adquirindo uma porção importante da OpenAI, para que a gente pudesse ter o melhor da tecnologia que eles tinham disponível, e eles poderem ter acesso ao que há de mais moderno em infraestrutura computacional. Então, daí surge GPT-3, GPT-3.5, GPT-4. Agora, a gente recentemente tem o Sora. Ou seja, ao longo do tempo a gente vai ver uma evolução muito grande. Agora, do ponto de vista prático, fica a questão. Legal, Microsoft. Você saiu na frente, a gente saiu na frente, vocês podem ver os competidores. Estão encontrando muita dificuldade para poder fazer o catch-up. E pela primeira vez na história, a gente vê a Microsoft liderando. Isso me chama muito a atenção. Chama atenção. Legal. Porque a gente está liderando pela primeira vez uma iniciativa no mercado. A gente não está seguindo uma tendência. A gente está, de fato, liderando esse mercado. Isso eu sinto mesmo, assim. Eu estou há mais tempo, né? Estou desde 1985 com a questão da tecnologia, né? E realmente, eu vi a Microsoft em alguns momentos acelerando para ultrapassar. Mas não sendo tão inovadora. Me parece que dessa vez é diferente. É diferente. Aí o ponto é, o Lucas falou então, democratização. Eu expliquei um pouquinho a história de como esses algoritmos surgem e por que a Microsoft se destaca. Mas vamos falar do aspecto prático. A gente tem falado muito de copilotos. O que na prática é usar os algoritmos e os modelos. Está fazendo tendência de novo. É tendência. Está achando que... Esse nome é feliz. Eu gosto desse nome. Esse nome foi escolhido assim e foi perfeito. Copiloto, né? Porque o medo que existe é, peraí, mas ele vai me substituir. Tudo que eu faço... Calma, calma. A gente vai chegar lá. Mas guarda isso na manga. Copiloto tem uma função importante. Agora, legal os N exemplos que a gente tem para dar. Eu vou falar de uma aplicação prática, é por isso que a gente está aqui também. A gente tem que falar de uma aplicação prática em aplicações de negócio. Se eu falo de CRM, se eu falo de RRP, eu falo de uma classe de aplicações de negócio corporativa que são as primeiras a se beneficiarem desse uso da IA generativa. É disso que nós vamos falar mais hoje. Hoje aqui a gente não está para falar da IA aberta. Exato. Um foco, né? Não vamos para discutir uma IA de um veículo, por exemplo, um lançamento espacial, não. A gente veio para falar do IA aplicado a negócio. É isso aí. Então, cara, eu vou contar muito com esse conhecimento de vocês aí. Perfeito. Mas, Marcondes, até vou contar com o Salles aqui, porque aí ele vai olhar a velharia, né? O que é antigo aqui vai comparar com o que ele está vendo hoje, né? Em termos de tecnologia, Salles. Com a perspectiva, né? Com a perspectiva. Porque, assim, em 89, eu estava lá na PUC. Ao lado aqui, inclusive, do estúdio, hein? Aqui, pertinho aqui, né? Só que o campus de exatas ficava lá na Marquês de Paranaguá, perto da Consolação. Mas era a PUC, né? Filho da PUC. E a gente precisava de um 30, 90 na época. Terminal. Pode fazer comercial aqui da IBM? 30, 90. Terminal. Terminal, terminalzão. Isso. E você tinha que colocar o seu nome numa listinha lá para poder usar o laboratório. Porque o negócio era bravo, entendeu? Assim, né? O processamento era caríssimo na época, muito limitado. Mas já tinha a tal da máquina de inferência. Então, a gente programava em Pascal, com recursividade, a montagem de máquina de inferência. Então, a discussão era velha para caramba. Mas aí o Marcondes trouxe bem. Cadê a capacidade de processamento? Cadê a capacidade de armazenamento de dados? É, e o acesso. Porque a ideia, pessoal, é zero nova. Na boa, beleza? É zero nova. Os filmes, a gente estava discutindo um pouco antes aqui da questão dos filmes, né? Sim. Você participa muito isso. Você é no espaço, beleza? É só pegar um, só como... Já está lá. O ponto é que você não tinha capacidade de processamento, capacidade de armazenamento. Porque a ideia dos algoritmos, pessoal, está lá atrás. Está certo? Aí, sabe, juro para você, cara, a gente usava o Pascal de forma recursiva para ir montando uma árvore, usando os algoritmos de árvore ali, para poder ter esse dado tabulado. Aí você montava coisas muito simples, que era para escolher vinho com comida. Então, você tem que montar uma tremenda de uma tabela louca, está certo? Muito cruzada com índices, para fazer essa máquina, à medida que você discutia ali o que você ia almoçar, jantar, fazer a harmonização. E você precisava de um 30, 90 para um negócio ultra simples. Mas o algoritmo, eu acho que ele não muda radicalmente. O que você acha? Como é que dá hoje, assim? Conceitualmente falando, talvez a gente esteja falando de coisas do passado, de algum jeito. Mas implementados na maneira do que a gente tem hoje. Como é que você enxerga isso? A IA não é alguma coisa nova. Acho que em 50 e alguma coisa que foi criada, o termo de inteligência artificial. Caramba, é 50 e alguma coisa. É, 50 e alguma coisa. Mais de 70 anos. Tem muito tempo já o termo. E os mecanismos, os algoritmos para a inteligência artificial também não são nós. Mas não existia poder de processamento. Está aí. Então, com a capacidade maior cada vez, mais processamento de máquina, mais processamento. E a quantidade de dados também, porque é uma questão de matemática e estatística, né? Então, se eu não tenho dado também, eu não consigo ter a presidividade. Consigo fazer os cálculos corretos para ter a inteligência de fato artificial. Então, com tudo isso, faz com que a gente tenha, hoje em dia, um acesso muito mais facilitado, né? E poder usar nos negócios. Então, eu acredito que todo esse conjunto do passado, né? E agora atualmente, com o poder que a gente tem de processamento dos algoritmos. É o combustível ideal para as empresas poderem, de fato, trazer essa inteligência artificial para melhorar os processos e melhorar os negócios. Impressionante. Essa capacidade computacional que a gente tem ouvido aí da Microsoft é um negócio inacreditável. Acho que a Microsoft, ela demora um pouco. Desculpa, posso emitir uma opinião ou outra aqui? Pode, pode. Mesmo sendo parceiro da Microsoft mundialmente, né? Eu acho que ela demora um pouco, mas depois que ela vem, a terafé de casa, na minha opinião, é muito bem feita nessa questão. Eu tenho ouvido também, inclusive, não sei se vocês têm acompanhado um pouco, a questão do próprio chip desenhado para IA. A questão do chip mesmo, né? Para você conseguir ter essa capacidade computacional dentro dos devices, né? Um celular como esse aqui já tem uma arquitetura de chip aqui pensada para IA, né? Então, cada vez mais também, não só a capacidade de processamento bruta, né? Do dado, do processamento, mas até... O desenho da arquitetura, né? Dentro do IoT, dentro do device local, nascendo com uma arquitetura propícia para a questão do IA. A IA já cerca a gente já no dia a dia há bastante tempo, né? Os assistentes virtuais não é uma coisa nova, né? Então, isso já é uma IA que cerca a gente. Então, esses devices, essas informações, isso já é algo que está no dia a dia. A gente acaba não percebendo. O celular monitorando, te trazendo insights. Tendências. O relógio, enfim. Todas essas características e aparelhos que estão no nosso dia que a gente recebe. Campanhas de marketing que usam os dados há bastante tempo. Daqui a pouco elas vão falar das aplicações práticas, mas é verdade. Eu lembro do Clips da Microsoft, né? É o precursor, né? O pessoal ainda dava risada. Só pra usar isso aqui. Mas aí, eu falo, né? A essência estava ali, né? A ideia de um assistente estava ali, né? Mas é a palavra-chave, né? É uma assistência, né? Do copilão. Exatamente. Vocês lembram, né? Só eu que lembro aqui ou não? O Clips é famoso. Não, mas a assistência, por exemplo, do celular, de você falar, pedir pra discar, chegar em casa, uma casa automatizada, você falar com uma caixinha de som pra pedir pra ele tocar uma música. Ou seja, as crianças estão nascendo num contexto em que ela já entende que existe algo, uma entidade computacional ali que tá fazendo muitas tarefas pra ele. Mas acho que o Salles tem um ponto. Ele fala o seguinte, a gente hoje tá cercado por isso. A questão é, como é que a gente evolui? O que é o próximo passo? Exato. Entendeu? O Lucas quer trazer alguma coisa assim? Não, falando do copilot da Microsoft e desse movimento, acho que a gente já comentou a respeito da Microsoft ter sido pioneira nessa democratização do acesso, nessa parceria com a OpenNI e trazer a IA generativa e essas aplicações de IA pras aplicações de negócio de maneira robusta. Então, realmente, a gente chama a atenção, uma certa ousadia também, né? Porque quando você tá liderando na aplicação, você tá tomando risco, né? Como é que eu vou colocar o copilot? Quais são as features que eu vou trazer dentro da ferramenta? O que vai dar certo? O que vai dar errado? Você tem que estar preparado ali pra se adaptar, ver o que tá funcionando e se adaptar muito rápido. Me chamou a atenção isso e, pra mim, um retrato da transformação que a Microsoft tem tido também é o fato do copilot ser agnóstico em relação à plataforma, né? Que ele trabalha... A gente tem os copilitos excepcionais que estão mega integrados, né? Olha o Dynamics 365, a Power Platform. A pré-existência da Microsoft de uma forma geral, né? A pré-existência, né? O próprio Windows. Mas os copilitos também estão preparados a se conectar com aplicações de terceiros, né? Isso. Então, isso eu acho muito legal e, realmente, é uma característica da Microsoft do site, né? E, de novo, dá pra dizer que é uma tendência, certo? Essa abertura, né? Então, eu não sei se é uma tendência, mas eu diria que é o seguinte. É um movimento correto a ser feito e que permitiu a Microsoft alavancar. O Lucas, vou antecipar o que ele ia falar. É um movimento do site, ou seja, a mentalidade que a Microsoft tem hoje... Fala aí pro pessoal. De fazer abrir pro mercado, né? Já que você falou... Não, o site, ele tá completando... Ele completou... Dez, será? Uma década. Dez, né? É, completou a década de trabalho na Microsoft e o valor da empresa aumentou dez vezes. É só olhar as ações. Se você entrar lá, o negócio é... E ela hoje vai... Se você olhar, né? Os dados mudam todos os dias, mas hoje, se você entrar na Microsoft, hoje é a empresa mais valiosa do mundo. Eu tinha que ter... Por isso. Tinha que ter colocado meu dinheiro em 2010. Você tinha que ter feito isso lá atrás, né? 2010. Mas vamos pegar um aspecto interessante. A Microsoft passou por essa transformação. Você falou de chip. Sim. A mesma coisa tá acontecendo com essa arquitetura. Mas pensando em modelo aberto. Então, o que o Lucas falou é... Esses copilotos, todas essas tecnologias que estão sendo colocadas, elas, pelo menos por parte da Microsoft, é da Microsoft pra o mundo e não olhando. Quer ver uma coisa interessante? A gente tem a nossa... A gente vai falar sobre isso, mas... Você tem linhas de RPs no mercado? Você tem aí SAP, Oracle, no Brasil, Toto, os outros players. CRM também. A gente fala de outros players de mercado. Você tem Zendesk, você tem ServiceNow, você tem a própria Salesforce. Mas olha que interessante. A Microsoft, hoje, ela cria um copiloto pra ela, pros próprios produtos, que já nasce nativo, por conta da parceria com o OpenAI. O algoritmo roda na Microsoft. Mas você tá disponibilizando isso para os concorrentes. Então, uma Salesforce, hoje, o mecanismo de inteligência artificial dele roda consultando os dados do Azure OpenAI. E a gente cria o copiloto que é capaz de falar com o Salesforce. Agora, pensa o contrário. Pega qualquer concorrente, hoje, do mercado. Vocês estão em vários clientes, hoje, da Microsoft, do mercado aqui brasileiro, América Latina e do mundo. Você não vai encontrar um cliente, sequer, da concorrência, que pense em se conectar com uma outra plataforma. Eles não foram preparados, ou não existe essa mentalidade na concorrência, de estar aberto para se conectar com outras tecnologias. Eles não estão nascendo com essa premissa. Não estão nascendo com essa premissa. E a gente nasce na arquitetura da plataforma, desde o Azure, passando por Power Platform, Dataverse, que é a nossa infraestrutura básica de dados e metadados das suas soluções. Ela nasce para isso. Então, é só um complemento do Lucas, que é a mentalidade do SAT, a mentalidade aberta, que fez não só a empresa valer mais, mas hoje ela permite inovar mais rápido. Ô, Marcontes, essa... De novo, nós somos parceiros da Microsoft, enfim. Há muito tempo. Há muito tempo e focalizado 100% mundo afora, como você falou, né? Em todas as nossas operações aí pelo mundo. Sim. Talvez até quem está ouvindo aqui fala, pô, tem viés demais ali, né? O pessoal só trabalha com a Microsoft. Não, mas está certo. É uma escolha, é uma estratégia. É uma escolha. Tinha que colocar o pé numa canoa, a gente colocou na Microsoft e hoje está ok. A gente entende que, uau! E foram bem sucedidos na estratégia. E não poderia estar num lugar melhor. Então, em parte, um pouco do que a Microsoft aposta, né? E de olho nas tendências, enfim, isso nos obriga também a ir adiante e fazer coisas, né? Então, eu queria também ouvir um pouco do Lucas aqui, do Salles. Como é que a gente está fazendo, né? O que vocês têm observado aí de mudanças, né? A partir do nosso RH, né? Para que as pessoas se desenvolvam nessa direção. O próprio Salles participou de um comitê global, onde a Alfa definiu os três pilares do IA para os clientes dela e para dentro de casa, como é que nós nos organizamos, né? Até o Salles podia falar rapidamente dos três pilares que nós nos organizamos. Aí eu queria ouvir do Lucas que esforço que a gente está tendo que ter, porque isso também vale para o cliente. A mesma reflexão que a gente tem para a Alfa, né? Que é preparar o nosso time para ir a campo, defender esse tipo de tecnologia, apoiar essas empresas, vale para o cliente. Então, eu queria ouvir um pouquinho do Salles como é que a Alfa globalmente organizou os três níveis do IA para dentro de casa, né? Para depois poder carregar isso para o mercado, para os clientes. E ouvir um pouco do Lucas, como é que ele tem enxergado, né? Essa transformação, né? Esse desenvolvimento, usando essas tendências que a Microsoft traz e o mercado traz, para que os nossos consultores apoiem melhor os clientes no dia a dia. Como é que está, Salles, essa questão dos níveis? A gente desenhou três pilares, né? Que a gente acredita que é muito próximo do que a Microsoft traz, só que para entregar para o cliente de uma forma mais simples, né? Porque quando você olha o leque inteiro de possibilidades de inteligência artificial, de produtos e tudo mais, é muita coisa. O ecossistema Microsoft é um negócio impressionante, né? O stack Microsoft é impressionante. Então, a gente pensou em três pilares, né? E a pronta para uso, que é onde a gente fala dos copilotos. Pronta para uso. Pronta para uso. Aí a pronta para uso. Você só ligar... Dá para sair usando. Sai usando. Não sei se você é especialista, nada... No instante seguinte, o copiloto está ali para te apoiar nas ações. E já dá para tirar um valor. E é excelente. Ajuda muito, acelera muito as empresas e os processos. E traz essa excelência da inteligência artificial. O segundo layer é o low-code ou no-code, né? Onde você usa a plataforma com essas conexões com a inteligência artificial para também criar processos mais interessantes e ajudar a empresa e os processos a evoluírem, né? Mas eu sou um ignorante ali, tecnológico. Eu entendi que no out of the box ali, o que você falou ali, pronto para uso, eu tiro o valor de cara. É, eu arrasto e solto. Nesse segundo também, você acha? Também, você vai ter que construir, obviamente, porque é uma tela em branco, você sai arrastando os componentes. Arrastando mesmo? É drag and drop. Low-code ou no-code. Você consegue fazer sem código nenhum criações de aplicativos. Com a própria inteligência artificial. Por exemplo, você pode pegar uma... Eu adoro esse exemplo que é muito legal. Você desenha aqui o seu app num papel. Rabisco. Um rabisco. Desenha o app. Quer dizer que se eu pegar essa folha aqui agora... Rabisco. Eu desenho um aplicativo aqui. Você desenha um aplicativo aqui, eu quero campo tal, campo tal, tudo. Você desenha o app, pega a foto disso aí, sobe na plataforma e ela gera o app. Não acredito. Ela gera o app, gera a tabela, gera os campos. Dá para fazer aqui agora? Até dá. Dá para fazer. Até daria. Tem que começar a desenhar. Dá para fazer. O papel já toca, né? A gente fez recentemente um webinar. Você não está me enrolando. Não, não. É real. É muito real. É para valer. Então, para valer. E o último layer, que aí é o que a gente brinca, a Disneylândia da inteligência artificial, que são os serviços Azure de inteligência artificial. Visão, OCR, áudio, texto, enfim. Aí é o mundo. E o OpenAI está ali dentro. Dentro dos serviços Azure também. Mais um serviço. Mais um serviço Azure. Então, você pode usar todos esses serviços computacionais já prontos. Você não precisa se preocupar ali em infraestrutura, em criar os modelos matemáticos. Você pode usar isso aí com os serviços Azure para criar aplicações mais robustas. Então, são os três níveis, né? Pronta para uso, com os co-pilots. Low-code, no-code. Com a plataforma, Power Platform, você criando os seus próprios aplicativos sem ter que ter experiência técnica, sem grandes construções. construções e o último layer, que seria a camada mais robusta. Quer dizer, então, que a minha aplicação lá de harmonização de vinho seria um pronto para uso. Eu chego e falo, está aqui, Salles. Seria muito simples. Sim, pode ligar e pronto para uso, é isso? Bem rápido. Bem rápido. E você, Lucas? O que você me diz? Com essa tendência que a gente está julgando aí, como é que eu resolvo? E aí, eu acho que os clientes têm que estar atentos para isso também, porque acho que o desafio é o mesmo. É o mesmo. Acho que puxando um pouco o gancho dessa divisão, acho que a gente tem que pensar por partes aqui. Então, assim, primeiro em termos do perfil das pessoas que vão desenvolver as aplicações e vão trabalhar essa tecnologia de inteligência artificial. Eu acho que isso vale tanto para o cliente quanto para nós aqui como integradores, como consultoria de aplicação. Então, assim, tradicionalmente a gente tem os consultores funcionais ou os analistas de negócio. Então, são pessoas que não necessariamente têm conhecimento de programação, mas são pessoas que têm conhecimento de tecnologia e, sobretudo, de processos de negócio. Então, é o meu analista ali que conhece bastante do meu processo de suprimentos ou do meu analista de planejamento comercial. E, do outro lado, é o consultor funcional, propriamente dito, especializado em algum... Então, em geral, quando a gente fala das aplicações prontas para uso, quem faz a implementação e isso são esse tipo de profissional. Esse profissional que não necessariamente tem um conhecimento de desenvolvimento, né? Quando a gente chega para um nível mais de desenvolvimento de aplicações em cima de plataforma... Então, esse exemplo que o Salles colocou ali. Eu vou pegar uma folha de papel, vou fazer um desenho esquemático ali de um aplicativo, vou passar na minha ferramenta e ele automaticamente já vai gerar interface, já vai gerar todas as tabelas, né? Parece mágica, mas não. Vocês podem... Parece. Vocês podem fazer o trial do Power Platform, do Power Apps ali, vocês vão ver que isso é muito real. Dá para fazer um trial lá sem ter que pagar? Sim, claro, com certeza. Só acessar o Power Apps lá, o Canvas Apps, você usa essa... e ligar o criador automático em cima das imagens. Então, quando a gente fala nesse nível, aí é meio que uma intersecção, porque eu posso ter um usuário, né? Que é como... Eu brinco muito que, assim, naquela época que tinha o... Toda área de... Toda empresa tinha aquele cara que manjava muito de Excel. Ah, sim. Chama o cara. É o cara... Que é o... Tinha o cara... Ah, o cara que fazia uma macrozinha, mexia um pouquinho de... Chama ele. Ele não é um desenvolvedor. Ele não é um desenvolvedor propriamente, ele não é um programador, mas ele tem um conhecimento que ele se arrisca a trabalhar um pouquinho mais. Estão chamando esse cara de maker? Esse é o tal do maker? É, esse é o... Na verdade, tem um nome que eles usam. Melhor que maker. Citizen developer. Cidadão desenvolvedor. É, o cidadão desenvolvedor. Caramba. Que não pegou muito no Brasil, mas lá, até onde eu sei, acompanho, assim, nas empresas, mas nos Estados Unidos eles usam muito essa expressão, citizen developer. Cara, isso é apontar para o futuro... É que esse cara aqui é o meio do caminho. Monumentalmente, hein? É o meio do caminho. É o meio do caminho. É o meio do caminho. E, então, assim, e aí a gente tem um desenvolvedor mesmo. Então, assim, eu vejo que a aplicação nas empresas e para nós da consultoria vai nesses três, nessa camada, né? Então, eu tenho o cara que é só de negócio, eu tenho um que é um cara de negócio um pouquinho mais ousado e eu tenho um desenvolvedor puro, né? Então, o que a gente tem visto nas empresas hoje, na verdade, assim, e aí o segundo ponto que eu falei, é eu acho que a IA hoje, nas aplicações de negócio, ela tem uma dinâmica que é a otimização de processos. Então, é levar o estado da arte para a aplicação de determinados processos de negócio. Então, assim, eu quero o estado da arte na condução do meu processo comercial. Então, eu quero fazer forecast de vendas da melhor forma possível. Nós vamos voltar nisso forte, hein? Que aplicação mesmo, hein? Exato. Depois eu quero ver vocês trazer esses exemplos aí que a gente vai falar. Vamos falar. Mas, eu tenho esse nível, né? De otimização de processos e tem um nível que é mais da criação, de usar a inteligência artificial para criar coisas novas. Então, eu acho que aí tem também um sentido da... Quando as empresas estão pensando assim, como é que eu vou aplicar a inteligência artificial no meu negócio? Eu acho que o primeiro passo é assim, ó, pegar os processos que a empresa já tem e como é que a tecnologia consegue otimizar o meu processo. Então, toda empresa tem um processo comercial. Sim. Toda empresa tem um processo de atendimento ao cliente. Lá nos anos 90, a gente estava botando o sistema de gestão empresarial para resolver os processos. Os processos existiam, mas estavam no papel de algum jeito. Esse é o primeiro passo. E aí, eu trago uma tecnologia para resolver, para aprimorar o processo, para acelerar, enfim. Então, a IA tem uma série de... Através dos co-pilots e através, dentro do caso do Dynamics ou da Power Platform, você tem uma série de tecnologias prontas para aumentar essa eficiência. E aí, o segundo passo é começar a criar novas coisas. Aí, é que muitas vezes a gente fala assim, existe uma ânsia das empresas de usarem inteligência artificial, mas eles se debatem muito o que seria um caso de uso, né? Um caso de uso. Existe uma certa confusão, assim, de qual que é a minha dor que eu vou colocar naquela aplicação. Por isso que eu falo assim, imagina que os processos comerciais... Os seus processos comerciais, não. Os seus processos de negócio sempre podem ter uma eficiência maior usando inteligência artificial. Bombear, então, a dor, ela não é tanto a infraestrutura, a tecnologia, porque já está resolvida, né? Tá. O que a gente está dizendo é que talvez falte um pouco dessa criatividade ou visão. Boa. É isso. Ah, bom. E uma coisa interessante da IA, da inteligência artificial, é que ela não é só para o final, para a ponta final. Ela também acelera o desenvolvimento. Então, uma empresa, por exemplo, que, puta, eu não sei o que fazer, mas pode usar a plataforma e acelerar o desenvolvimento de coisas tradicionais. Com o Copilot, tem Copilot para desenvolvimento, você pode criar automações com inteligência artificial, você pode usar esse exemplo do desenho do aplicativo com inteligência artificial, criações de tabelas, criações... Enfim, você consegue acelerar até o seu time de desenvolvimento interno usando inteligência artificial. Então, tem esse mix, né? Isso. E assim, gente, vamos pensar também que o fator chave é essa inteligência artificial, ela está permitindo, por exemplo, uma revolução dentro da revolução. Quando eu tenho esse acelerador que foi introduzido através do low-code, e a Microsoft, de novo, foi uma das pioneiras quando ela investiu na Power Platform, criando Power Apps, Power Automate, Power Pages, tudo isso tinha o viés de facilitar e acelerar o desenvolvimento das soluções. Por quê? A gente sabe que a gente tem muita demanda e não temos equipes de tecnologia no mundo capazes de dar conta da quantidade de inovação que a gente tem que fazer nos próximos anos. Isso não é exclusividade do Brasil. Não, isso é um cenário mundial. E é um fato. E é como que a gente trabalha isso, através de tecnologias de low-code. Só que agora a gente, no meio, é um caso em que a gente teve um duplo, como fala? Twist carpado. Twist carpado, né? Um salto duplo twist carpado, que é o seguinte. No meio da revolução de low-code, a gente tem uma nova revolução, que é a revolução da IA generativa. Isso aí. Então, hoje, o Salles falou de tirar uma foto, low-code, no-code, e criar uma aplicação. Hoje você não precisa nem disso. Ou seja, se isso já era revolucionário há um ano atrás, a gente agora já criei uma nova de subtura em menos de um ano. Só descreve. Hoje você só fala. Só fala. Só show. E aí, isso é revolucionário. Revolucionário. Porque agora eu falo de criar uma aplicação via copiloto, e eu falo que essa aplicação também gerada tem o copiloto, e quem for usar na ponta vai usar o copiloto para trabalhar com a aplicação. O negócio é recursivo. E aí, olhando para frente, tem um outro fator, o desenvolvimento. Então, você tem GitHub Copilot. Então, todas as etapas de uma cadeia de desenvolvimento de soluções, de negócio, por exemplo, implementações de RP do passado, dolorosas, com uma extensão de prazo muito grande, hoje, a Alfa já está fazendo isso, eu tenho certeza, inovando para entregar mais rápido esses projetos. Porque aí a gente entrega valor mais rápido e consegue agilizar o quê? Novas ideias que vão se complementar. Ou seja, a gente não só inova na forma de fazer, mas no tempo de fazer. E o fator tempo aqui é uma coisa fundamental. Por exemplo, para você descobrir que algo funciona ou não funciona, os famosos MVPs, as questões de você conseguir inovar mais rápido, erra rápido, descarta e vai para frente. Então, isso que a gente pensava lá atrás, no processo cascata, não tem problema, hoje eu diria que hoje não tem problema você usar um processo cascata, porque é o cascatinha, né? É um processo bem rápido. É tão rápido que ele vira, de fato, um processo agile. Porque você tem o quê? A sequência, só que é muito mais rápida. Muito interessante. Então, assim, os clientes da Alfa vão se beneficiar, o mercado se beneficia, a Microsoft traz esse viés para pensar o seguinte, o marketing é completamente diferente do que a gente fazia antes. Você vai pensar hoje, você aceita receber um e-mail massivo não relevante na sua caixa postal? Porque todo mundo vai querer te abordar. Vai botar numa máquina e vai... Não é aquilo que vai acontecer mais. Não funciona. O marketing mudou. A geração de campanhas. A forma de abordar, eu quero ser abordado por conteúdo que importa para mim. Máxima personalização. Máxima personalização. E tem uma variável chave, Lucas, que é o tempo. Ou seja, uma máxima personalização agora, não é nem hoje. É a máxima personalização para este momento. Life-centric approach. Então, aí, consultorias de mercado falando justamente sobre o conceito do life-centric, que é você capturar o momento exato da abordagem. Explica como é que você vai fazer isso de uma forma tradicional, sem A. Não dá. Então, eu só consigo atingir esse estado da arte de hiper-personalização numa jornada de cliente através da IA. Porque dados eu até tenho. Eu não vou falar que ele está estruturado, tá? Eu vou falar que está uma bagunça ainda. Os dados continuam sendo um grande problema. Só que a IA também vai me ajudar. Porque ela permite que você, mesmo bagunçado, ainda consiga tirar algum valor dali. Tem vezes clientes que estão botando pilotos do Coparo de Estúdio, né? O Lucas falou de criar copiloto. Gente, você pode criar o seu próprio copiloto. É o seu GPT. Vamos falar disso na aplicação. Depois eu até queria trazer o próprio caso da Alpha, né? Sim. Nós temos mais de 20 anos de projetos entregues, né? Como é que eu posso usar esse conhecimento... Para agora. Para agora. Como é que eu combino isso? Como é que eu coloco um IA, um assistente que trabalha isso para mim, curte o caminho para o meu cliente e para a própria equipe de consultoria. Mas vamos falar disso de aplicação. Eu tenho dois temas, pessoal, para a gente seguir a nossa conversa aqui, né? Um tema... Eu acho que a gente explorou bem um pouco dessa questão da tendência, que era um objetivo que nós tínhamos aqui, compartilhar um pouco do que a gente vê, ouve sobre tendência. Eu tenho dois temas. É a questão das aplicações, propriamente, materializar um pouco mais, né? Para quem está vendo esse Talks. Então, as aplicações possíveis, né? Em cima de BizApps, de aplicações de negócio. Sim. E também um pouco dos desafios. Deixamos o desafio para o final, falamos do desafio agora. O que vocês preferem? Embarcar nas aplicações? Vamos embarcar nas aplicações e a gente comenta o desafio. Então, já vou começar dizendo essa aí da Alpha que eu falei para vocês, né? Então, essa ideia do assistente, eu acho mágica. Agradeço aí o pensamento do Microsoft, a Deixa, né? Essa coisa do Copilot, a minha forma de ver, é sensacional. Até a gente estava comentando aqui sobre aquela série, né? Alternated Carbon, né? Altered Carbon. Altered Carbon, né? Sensacional. Os conceitos todos que a gente está debatendo aqui estão lá. Vale a pena, né? Dar uma olhada no spoiler. Essa coisa do assistente, né? Do Copilot, né? Não me substitui, mas está ali. Eu acho que a gente tem que começar a falar. Esse projetinho da Alpha é interessante. Estamos avançando, né? Vamos ver onde que a gente chega ali. Mas é exatamente isso. Eu tenho um vocabulário meu. Alpha People. Que eu construí com os nossos clientes aqui nos últimos 20 anos. Como é que eu trabalho esse dado e acelero os meus negócios daqui para frente? É exatamente a construção desses assistentes. Nós tivemos um, né? Como é que era o nome? Alfred, né? O Alfred. O Alfred, ele existia, né? Quantos anos atrás? Muito tempo, né? Então, uns 10 anos. 10 anos, pelo menos, né? Então, vamos sofisticar o nosso Alfred. Como é que eu olho para essa massa de dados que está lá? Tiro sentido daquilo ali de algum jeito e conto com o assistente. É só traduzindo o que é massa de dados aqui, né? Então, estamos falando de... Fala, Lucas. O que você tem lá nos diretórios? Então, estamos falando de especificações, propostas comerciais, com desenho de... Lógico que desenhos macro de soluções que vão ser implantadas em clientes, vão ser especificações técnicas, especificações funcionais, material de treinamento, documento de blueprint, que a gente chama de proposta de solução funcional. Então, todos os ativos de todos os projetos que a gente já entregou estão em repositórios de documentação, né? E qual que era a abordagem tradicional, né? Todos esses ativos, nós treinávamos a nossa equipe para que eles possam alavancar aquele conhecimento em clientes onde aquilo tem uma aplicação. Não, geralmente clientes da mesma indústria ou de desafios de negócios semelhantes, né? Mas agora essa é uma coisa que a gente está alavancando com a inteligência artificial, né? Isso vai em linha com o que o Marcones estava falando, de acelerar, né? Entregar essa coisa mais rápido para a ponta. De aproximar esse conhecimento acumulado nosso da realidade da implantação do projeto que está acontecendo agora. Então, o que a gente está falando assim? A otimização em tempo real de um processo de implantação. Já estamos no capítulo, então, de aplicações agora. Esse é o tipo de aplicação que nós, da Alphapipo, a nossa equipe de serviços tem feito. Mas quantas empresas de projeto como a Alphapipo não tem essa mesma massa de dados e que seria uma massa candidata a essa inteligência para a aceleração? Sim, e é um pouco do que o Marcones estava comentando, né? O dado, a gente não pode achar que ele está bem estruturado e que está guardadinho e todo mundo sabe. Então, pegando um exemplo, né? O Salles, que é isso. A gente tem que encarar a realidade. Ah, não, mas eu digo, por exemplo, os processos eles se repetem, eles não são novos a cada projeto. Mas nem todos os dados são estruturados. Nem todos os dados estão estruturados. Exato. E, às vezes, eu vou fazer um projeto X e eu já vivenciei isso em algum outro projeto, então eu sei que tem um documento top que pode me ajudar. Mas isso eu dependi da minha cabeça, ir lá buscar, achar o documento, trazer. Sim. Então, isso faz com que a informação acaba se perdendo ao longo do tempo, né? Porque ela não está, de fato, numa forma fácil de ser encontrada. Eu dependo de várias coisas, pessoas lembrarem, participar do projeto, enfim. Com o advindo da inteligência artificial, a gente pode pegar toda essa informação de maneira segura, que não vai vazar, jogar no processador, no liquidificador ali e perguntar para o meu assistente, para o meu copiloto. Existe algum processo que faz A, B, C e D e ele vai me trazer todas as respostas ali de forma rápida, com o local onde está o documento. Então, isso acelera muito. Por exemplo, uma empresa como a gente que vive de entregar projetos e de fazer implementações. Então, isso é muito bom. Então, cenários como esse existem. Quantas empresas estão exatamente no mesmo ponto? Todas as empresas existem cenários como esse e outros mais. Esse acúmulo histórico, esse big data local. A gente vai falar de alguns desafios daqui a pouco, né? E um deles é esse, né? Como é que eu aproveito esse meu conteúdo e não deixo isso vazar também, né? De novo, eu quero ser altruísta, mas não tanto, né? Depois eu até queria abrir essa questão da segurança. Vamos tentar trazer um pouco dessa questão da segurança e ética e daqui a pouco a gente avança também um pouco nessa direção, né? Mas em relação a essas aplicações, pessoal, vamos trazer um pouco do que vocês já viram, ouviram? Posso começar com uma aqui? Pode, está na tua cabeça. Cara, uma loucura. Vou chutar aqui. 12 anos, não tenho certeza. 12, 15. Nós fizemos um projeto. Não vou falar da marca aqui, porque acho que não precisa. Mas é uma empresa grande de cosméticos. E a dor dela era a prisão de vendas. E como é que ela fazia para prever a venda? Porque prever a venda para eles era fundamental. Porque ela trabalhava com ciclos muito curtos de entrega. Coisas de, se eu não me recordo aqui, de 20 dias. A cada 20 dias tinha um novo ciclo de venda. E para eu poder realizar esse ciclo de venda, esse sprint de venda, eu tinha que me preparar com matéria-prima, com fábrica, com encartes. Porque eu trabalhava também com papel na ponta, né? Dependia de quem vendia lá na ponta. Então você tem que fazer chegar aquele kit a cada 20 dias, de algum jeito, para a ponta, né? Para que os pedidos fossem capturados dentro daquela campanha. E tudo muito manual, assim. Manual que eu digo é humano. Tudo muito humano, né? Então essa previsão de vendas vinha muito da ponta. Lógico, a ponta tem a temperatura. E aí? Como é que estão os seus clientes aí? Vai vender mais? Vai menos? De que linha que vai vender mais? Que linha que vai vender menos? Capturava isso tudo, fazia uma bela base de dados. Com input humano. Depois, tinha um outro conjunto de inputs que tinha a ver com o sistema legado. Com o ERP. Porque o ERP já processava lá há 30 anos. Então deixa eu olhar esse ERP aqui. Como é que foram os últimos planejamentos? Se eu olhar 5 anos para trás, como é que foi a curva de produção e de venda nesses últimos anos? Então você também conseguia trabalhar com a base histórica do Legacy. E aí tinha uns carinhas, de novo, o fator humano, olhando para o que estava acontecendo no mundo. Naquele momento ali, especialmente no Brasil. Então o cara pega alguns inputs de macroeconomia, junta mais indicadores. Juro. Juntava tudo isso numa base de dados e botava uns algoritmos para chacoalhar. Para sair depois ali o que tinha que nascer. Que era um planejamento produtivo, de suprimentos produtivo e toda uma logística depois para poder fazer as coisas acontecerem na ponta. Está certo? Chegar. Imagina um cenário desse hoje. Hoje eu diria que até essas pessoas que você comentou aí, que monitoram esses eventos, a gente já tem instrumentos e tecnologia de supply chain que já faz esse monitoramento em tempo real. De possíveis incidentes ou ocorrências que possam interferir numa cadeia de suprimentos. Então além de você monitorar teu estoque e tua cadeia logística, você também pode cruzar isso com informações externas. de questões de interrupção de estrada, questões climáticas graves que podem impactar na cadeia. Então a gente já tem tecnologia... Uma grevezinha. É uma greve. Tipo da Argentina. No Brasil tem bastante. Então esse tipo de tecnologia a gente já tem disponível. Eu acho que tem muito desse aspecto de cruzamento de informações do mundo externo da empresa, do mundo de fatores que estão ocorrendo fora do controle integrado com aspectos do processo da própria empresa. Eu vou dar um outro exemplo aqui, por exemplo. Se eu vou colocar uma... Eu quero gerar um processo aqui, que geralmente para empresas de serviço leva muito tempo, é a confecção de propostas técnico-comerciais. Então acho que é uma realidade para nós, é uma realidade para os nossos clientes que trabalham com prestação de serviços. Então a geração desse tipo de documentação, ela também cruza aspectos de dados estruturados. Então, por exemplo, estrutura do projeto que eu vou implementar e dados não estruturados. Quais são as dores que eu vou resolver? Quais são os impactos que eu tenho que escrever? Um cenário de transformação, tenho que descrever em linguagem humana o que eu vou transformar na empresa e tal. Então eu acho que essas... Você trouxe outra aplicação interessante, que é essa de elaboração de propostas técnicas comerciais. É uma parte de documentação. Pô, mas eu não sou da área de vendas, cara. Contrato. Não tem que ficar preocupado aí? Não entramos ainda na parte dos desafios. Não fique preocupado, não fique preocupado. A gente está falando da parte boa, né? Então tá bom. Parte boa. Legal. Não, assim, parte boa porque eu... Automação de processo típica, tá certo? É, eu diria assim mais, pegando na questão do copiloto, uma solução que eu acho que era um problema muito crítico, assim, para toda empresa, quando a gente fala de atendimento ao cliente. Ótimo. Então, assim, atendimento ao cliente. Por muito tempo, eu, né, desde que estou trabalhando com implantação de projetos, acompanhando as equipes e tal, a gente falava muito da base de conhecimento. Então, base de conhecimento para você dar um bom atendimento ao cliente. Mas, por muito tempo, como que se deu esse processo, assim, na prática? Como é que a base de conhecimento era processada pela pessoa que está atendendo o cliente? Ninguém fazia uma curadoria do chamado e transformava aquilo em artigo na base. O famoso artigo. Mas esse é um processo extremamente custoso de tempo. Total. Porque você tem que elaborar o artigo, você tem que fazer a curadoria do artigo. E os nets, né? Porque muitas vezes tem que ser classificado. Tem que ser classificado. Tem que ser deteriorado muito rápido. Tem que ser deteriorado rápido. O artigo morre rápido. Você tem que fazer uma busca, que por mais que a busca tenha qualidade, você tem que buscar várias vezes. Às vezes você não acha o que você quer, você busca de novo. Então, hoje, esse conhecimento também está se traduzindo no atendente em uma linguagem humana. Então, é uma conversa que o atendente tem com o assistente dele, que ele descreve... O assistente monitorando, pode até monitorar em tempo real a situação apresentada por voz ou por e-mail. Ele conversa com o atendente sugerindo caminhos ou abordagem de resolução do problema. O chatbot inteligente, assim. É. Está na modinha, né? Então, chatbot é antigo, mas o que a gente está falando agora é um chatbot realmente inteligente. Vocês aqui já experimentaram. Porque todo mundo sabe que, assim, o chatbot é uma tecnologia antiga. Todo mundo já sempre falou de chatbot. E você queria matar o chatbot. O chatbot que realmente se traduziram numa experiência positiva para o cliente, eu, como consumidor, eu conto nos dedos de uma mão. As empresas que falam assim, nossa, esse realmente é um chatbot. Você entra no loop. O chatbot são grandes uras, né? Tradicionalmente, são uras. São uras de digitação. Não agrega para a experiência do cliente. Exato. Não traz valor. É mais uma chateação, né? É um... Na verdade, era até então uma árvore, né? Essa é uma aplicação interessante mesmo. Eu tenho visto, não sei se você sente a mesma coisa, esse é um bom caminho de entrada. Muitas empresas têm buscado isso. Excelente caminho. Porque todo mundo tem um chat. É o... Vamos falar das disrupturas que acontecem, né? O Lucas pegou atendimento a cliente. Sim. Chatbot. Porque são todos esses cenários onde você não tem que criar uma árvore pré-determinada ou caminhos pré-determinados. Correto. Você vai deixar aí a generativa cuidar disso. Então, faz-se a curadoria. Achei excelente a ideia. Ou seja, vocês têm um histórico de informações, por exemplo, dos clientes, que permitem criar o chatbot, o seu assistente virtual da Alfa People. Imagina isso de um cliente de uma farmacêutica, de um banco, de um fundo de investimentos, que tem um histórico de relacionamento do cliente e que não precisa criar uma URA. Esse é um processo que normalmente toma tempo e envolve muitas tecnologias. Conectividade com banco de dados, conectividade com sistemas legados. Isso não precisa. É mais simples através, por exemplo, de um co-pilot studio, que é onde a gente chama que é o construtor de novos co-pilotos. Mas vamos pensar no aspecto de ganhar tempo em vendas, atendimento e marketing. Vendas, gente, o processo que a gente, vocês têm, começa há mais de duas décadas. Ou seja, todo o CRM... Eu falo que o CRM morreu. E assim, se a gente tinha dúvida que o CRM morreu com a generativa, a gente tem que ter noção de que ele, assim, agora ele foi enterrado duplamente. Porque a ideia não é mais o Customer Management do passado. A gente tem que falar que é o relacionamento com a pessoa no futuro. Sim. Então, vamos pensar aqui. O vendedor. Ele tem lá que olhar um forecast de vendas, um lead. Trabalhar uma oportunidade de um cliente, gerenciar o contato, atualizar a informação, as reuniões que ele fez. Ou seja, ele perde mais tempo hoje tendo que colocar a informação de gestão no CRM do que, de fato, vender. Ou seja, o CRM para ele não serve para absolutamente nada. Vamos ser sinceros. Para um vendedor hoje, da forma como pode pegar qualquer ferramenta. Às vezes até a gente cai nesse erro nas implementações. Mas o que a Microsoft percebeu? Espera aí. O vendedor, ele passa o tempo inteiro ali em e-mail, apresentação, planilha, precificação e conversa com o cliente. Então, se eu puder unir o melhor disso da operação de um vendedor com o CRM de primeira linha, que já fale essa linguagem. Pronto. E é o que a gente fez. A gente botou o copiloto dentro do Dynamics. É. Então, o vendedor, ele tem que fazer o que, gente? Vender. É. Então, quando a gente coloca isso na ponta, eu tenho que ganho de produtividade. Quem vendas quer dizer o quê? Mais vendas. Perfeito. Pegando o gancho do Marcones aqui, até uma coisa que eu acho que vai acontecer, e eu tenho acompanhado também alguns blogs da Microsoft. Olha o Lucas com a bola de cristal agora. Olha lá, hein. É, bola de cristal. A Microsoft tem uma iniciativa que chama Project Sofia. Sim. Fantástica. Então, assim, eu acho que até quem tiver interesse depois pode pesquisar aí. Dá uma bingada, não, né? Não, não. Bingada. Bingada. É, dá uma bingada. E o que que acontece? O conceito da interface... Eu concordo que o CRM está mostrando, porque até a interface, a ideia de você ter um sistema que você acessa no navegador ali, com menus, que você clica... Acabou. Eu vou ver meu pipeline, eu vou registrar minha reunião, isso... É minority report. Isso está acabando. Está acabando. Minority report total. Não, isso... Tem que ser. A interface. Tem data para acabar. Tem data para acabar. Isso está acabando, porque a interação de um vendedor, por exemplo, com o sistema, vai ser uma interação em nível natural, de conversa. De conversa. De conversa. Muita coisa não vai precisar ser mais registrada. Então, assim, os e-mails que estão sendo trocados e as reuniões já estão lá. Já estão lá. E se ele quer uma informação, como é que está meu pipeline? Qual que é a próxima ligação que eu tenho que fazer? Pronto. Qual que é o cliente? Ele não vai mais navegar para o tech. Ele vai solicitar. O sistema vai apresentar para ele. Às vezes, ele vai precisar de um gráfico. Isso não vai morrer, assim, uma análise de maneira analítica. Eu acho que as imagens vão continuar sendo úteis. Mas a coisa de você clicar em menu, eu acho que para vendas isso está acabando. Para marketing está acabando. Uma outra coisa que eu acho que, assim, a gente fez... Nós cansamos de fazer alguns projetos de melhorar a experiência do cliente. Por exemplo, em portais. Vou pegar aqui como um exemplo. Sim. Onde eu criava, sei lá, uma biblioteca de imagens, de vídeos, muito classificados ali. E quando chegava esse consumidor, por exemplo, ou essa empresa no meu site, eu conseguia fazer ali algumas análises de IF mesmo, sabe? Comparativas ali. E decidi, olha, é melhor colocar essa página e não aquela. Mas tinha um monte de regra de negócio ali na forma de código para selecionar essas imagens classificadas, essas páginas que eu queria expor e tal. Era o que a gente fazia alguns anos atrás. Eu estava... Acho que vocês estavam falando do Sorra aqui, né? Imagina esse cara chegando hoje num portal, a experiência que ele vai ter. Eu sei quem está chegando aqui. Mesmo que eu não identifique o CPF, eventualmente esse cara está num cluster e ele está aí se manifestando pelas redes sociais e tal. E eu posso saber quem ele é. Nós vamos discutir daqui a pouco as questões éticas. Mas imagina esse cara chegando no meu site e tomando um input de oferta, vendo um vídeo que é só para ele. É a máxima personalização. É a máxima personalização. O vídeo é só para ele. Então chega um cara, tipo eu aqui, 55 anos, que tem certos hobbies aí. Eu não vou abrir os hobbies aqui. Gosto de correr. Gosto de correr. Gosto de pescar. E aí eu chego, cara. E de repente eu estou vendo um avatar ali, muito estimulante ali, fazendo alguma coisa que eu goste, por exemplo. Aquilo foi feito em tempo real. Para você. Para mim. E isso, pessoal, está agora. A gente começou a fazer esse tipo de projeto, que era impensado, ou impensável, alguns anos atrás. Alguns anos atrás tinha que botar if mesmo, classificar a imagem, classificar a página. E em função da clusterização de quem estava chegando, exibir. Exibir. Acabou. Em tempo real, o processamento está acontecendo. Consegue imaginar essa experiência? Isso vale lá no atendimento, vale aqui na venda, mas também vale nesse marketing digital. É impressionante. As páginas, o conteúdo, em tempo real, sendo gestadas e apresentadas para aquele indivíduo. Sim. Dá um certo frio na espinha, né? Daqui a pouco nós vamos falar de aspectos, desafios. Esse exemplo é bem legal, porque em 2011 a gente fez um projeto e era justamente essa a ideia. Monitorar todo o tráfego do cliente no portal, o que ele clicava, as músicas que ele ouvia. Então fazia todo esse monitoramento. Pegava essa informação, mastigava e a ideia era gerar uma jornada de marketing, uma regra de relacionamento exclusiva para o cliente. Então a empresa ia mandar ofertas e coisas só de interesse do cliente de acordo com aquilo que ele navegou e tudo mais. Só que na época isso não funcionou porque não tinha poder suficiente de processamento. O tempo de resposta. O tempo de resposta era muito demorado. Pegar a informação, processar, definir qual era, qual era a geração do HTML, tinha que mandar para a agência de marketing. Eu lembro desse. Então não era um negócio real-time. Era o negócio que... A visão estava lá. Vamos criar essas campanhas de marketing. Então gerava lá o HTML, deixava tudo programado. Mas não era específico, era um cluster de clientes. Então acabou que essa ideia foi muito legal na época, mas ela não foi muito bem implementada por uma questão que não existia, de fato, na época, tecnologia suficiente. Hoje, daria para gerar o HTML em tempo de execução ali com o GPT ou com os co-pilots para essa comunicação direta, né? Mostrar exatamente aquilo que o cliente quer ver. Então é uma ideia bem interessante. Muito interessante. E essa coisa só acelera, né? A gente está falando de aplicação agora, né? Tenho notado, né? O banco que eu opero, meu, a questão de fraude, o avanço nessa coisa da fraude com inteligência é assim, bizarro. Eu era bloqueado por um monte de IF alguns anos atrás. Porque eram IFs mesmo de código. Caminhos determinados. Cara, é impressionante como os bancos melhoraram. Eu sinto isso. Quer dizer, eles se adaptaram ao meu perfil de uso do cartão, de compra. É interessante, cara. Para eu tomar um bloque hoje em dia está muito difícil. É. Até o nível... O algoritmo melhorou demais. É, nesse nível até o... Está sabendo mais de mim. Nesse nível, essa máxima personalização também ela tem um efeito para a questão de segurança, né? Você está colocando essa questão do banco assim. Até o seu padrão de navegação, de uso do aplicativo, né? Tudo isso está sendo monitorado também. Está sendo avaliado para efeito de autenticação. Se é você mesmo que está usando o aplicativo, né? Como é que você clica, como é que você navega e tal. Então, isso tem esse... Eu até pensando aqui também, eu acho que essa mudança de experiência ela vai cascatear também para o usuário final, né? A maneira como a gente interage como cliente, como consumidores, né? Como que a gente interage com os aplicativos das empresas, né? Isso é uma coisa interessante. Um cliente procurou a gente justamente por esse canal e a forma como o cliente se interage com eles. Eles usam um canal, o WhatsApp, mas não por texto. Eles queriam voz. Puxa. Porque os clientes mandam muito a luz. Sim, áudio. Muito áudio. Então, a ideia era usar a inteligência artificial com o Azure para traduzir em texto, interpretar aquela mensagem, gerar a resposta, gerar um áudio de volta e devolver em forma de áudio. Eu ouvi dizer que o Salles vai fazer um webinar de IA e vai levar skis e ao vivo. É isso mesmo? Exato. Te desafiei agora. E se não estiver lá? Pronto. Ah, essa questão... Ele falou o que vai fazer. Exato. Voz sintetizado? Voz sintetizado. Olha aí, ó. Vai fazer lá. Não, muito legal. Vai fazer a voz sintetizada em 85 em prológica. Mas ficava ruim, né? Ficava ruim. Agora tá bom. Agora a brincadeira fica diferente, né? Não, a voz está muito legal. E é isso aí, a empresa se adaptando ao canal, ao público dela. É muito interessante. Essa questão da adaptação é chave porque envolve um grande volume de dados e inteligência artificial capaz de processar esse volume de dados. A gente vai ver o impacto, no meu ponto de vista positivo, para o cliente final, principalmente atendimento a cliente. Então quando você vê que é imediato, assim, a área que mais já está fazendo uso e as tentativas nunca faltaram. Por quê? Porque sempre existia aquela barreira de resolver mais rápido o problema do cliente. Evitar um... Mover para um segundo nível de atendimento. O famoso first call resolution. E aí fazer o call deflection, que é falar, já sei qual é o seu problema, você resolve assim. Então a gente já tentou. A gente tentou com o bot, tentou com o URA, tentou de tudo. Sim. Mas sempre a experiência ainda foi aquém daquilo que a gente gostaria. Fato. E as melhores experiências foram com o quê? Com os humanos. Quando a gente conseguia passar pela barreira, ou seja, você ficava lá, digita 9, digita 9, digita 9, não quero falar com você computador, quero falar com o ser humano. Exato. Agora a gente inverte, porque agora as pessoas vão sentir de fato que elas vão ser mais efetivas resolvendo os seus desafios através de soluções de atendimento que estão baseadas em EA generativa. Vou precisar dar uma aceleradinha, pessoal, para a gente ir para o último bloco, ou pelo menos para... A gente pensou nisso, né? Falando de coisa boa, de agora, mas vamos lá, né? Só para um wrap-up, vocês trouxeram elementos aí que eu achei sensacionais, né? Então a gente falou de aplicações para centrais de atendimento, falamos de aplicações para vendas, né? Controle de demanda, elaboração de propostas. Supply chain. Supply chain. Falamos um pouco também dessa manufatura, enfim. Falamos de campanha, de marketing. Então a gente tocou em vários pontos, vários processos, né? Falamos de dados, falamos de consolidação. Sim, então para essa coisa de aplicações, teria... Nossa, daria para ficar aqui horas, né? Trazendo esse tipo. Desculpa, eu só queria te interromper. Quer contar mais uma? Não, na verdade eu só queria ressaltar, porque a gente falou de tantas aplicações, às vezes pode dar a impressão que para todas essas aplicações é necessário um projeto de implantação. Ótimo. Só queria ressaltar isso. Boa. Que para muitas dessas aplicações que a gente está fazendo, algumas delas são, de fato... É o layer do Salles aqui. Ligar e treinar. Que é o layer dele, né? Que o Salles trouxe isso, né? Out of the box, né? Pronto para uso. É ligar... Pronto para uso. Ligar e treinar. Porque isso é bastante importante, né? Por mais que você tenha a tecnologia imediata, a aplicação imediata, é importante que você saiba fazer bom uso daquilo. Então sempre tem um aspecto educacional acho que envolvido aí. Certo. Mas então assim, essas coisas não dependem de projetos complexos de implantação. Só ressaltar isso, para quem está ouvindo a gente. Não, mas não só não decidem projetos complexos, mas olha que bacana, Lucas. Vocês trazem mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento dessas soluções. Vocês viram com os próprios olhos muitas dessas mudanças. E estão tendo o privilégio hoje, na minha visão, ver dois momentos importantes da Alpha People. Vocês estão ajudando os nossos clientes nessa mudança de paradigma. Porque eles vão precisar de um apoio. Eles vão ter que olhar para o fabricante, então olha para a Microsoft e fala legal, eu vou com a Microsoft. Quem que vai estar aqui comigo nessa jornada? Então assim, vocês têm esse papel importante como parceiros de negócio de pegar os nossos clientes, os clientes de vocês e navegarem para explicar calma, não é complexo. Isso. Não é como era antes. É diferente. Eu concordo. É diferente. É diferente para vocês que estão aí, o time do Sales, o time do Lucas, mudando a forma de fazer a entrega de projetos. Desmistificar um pouco isso. Acho que a palavra é essa. Desmistificar. E vocês têm esse papel fundamental. É isso aí. Não, podem contar com a gente. E a gente está aqui falando disso, não é de hoje, né? Não é, exato. A gente deve ter que fazer esse mesmo trabalho dentro de casa, né? O nosso profissional é o mesmo profissional. É o mesmo profissional. É um bom profissional que nos acompanha há muitos anos, mas essa desmistificação. É importante. Então tá bom, pessoal, vamos mover então para a questão dos desafios. Na minha cabeça, o tempo todo, nós vivemos LGPD. Os nossos advogados aqui do escritório tiveram que trabalhar fortemente com os nossos clientes e tal. Então eu queria começar por aí, né? Essa questão realmente é... Estamos falando de uma regulação. Todo mundo está falando disso agora, né? Que muitas vezes a tecnologia está na frente, né? Os vendors, as pesquisas. Porque também não está só no vendor, está na universidade, está em vários lugares, essa aceleração, né? Não é uma coisa mais só para a força bruta. Com certeza a Microsoft tem o poder de investimento, grandes estruturas, mas é alguma coisa que está saindo trabalhada também dentro da universidade, de se bobear dentro da casa desses profissionais. Mas o governo e a regulação sempre vem um pouquinho depois. Então, estou trazendo um tema aqui que é essa questão da regulação como um desafio, mas eu entendo que existem muitos outros, está certo? Então eu acho que a gente podia começar a trazer alguns elementos aqui de desafios. Esse a gente pode explorar um pouco mais. Eu queria numerar alguns aqui para a gente trazer. A gente vinha falando ali da questão do viés, até brinquei também ali na entrada. Esse viés não está só para essa inteligência artificial ampla que a gente fala, está dentro do próprio negócio, está certo? Quantas vezes eu não fui em cliente que você coloca o diretor industrial de vendas e de marketing e a visão está totalmente enviesada. Os dados, de alguma forma, estão enviesados, enfim, não estão organizados. Então, trazer esse tipo de elemento aqui, falta de transparência de algoritmo, onde estão vindo os dados, o viés, a regulação, desafios. essa questão da transparência do algoritmo, uma das tendências que eu tenho acompanhado também é o que o pessoal tem chamado de IA explicativa, que não é simplesmente da inteligência artificial. Ela precisa dizer, né? É, não é simplesmente dela te dar o caminho, mas explicar como ela chegou àquela conclusão, né? Então, assim, ela pode te dar uma segmentação super eficiente. Olha, para esse produto que você me escreveu aqui, eu analisei tua base e o melhor segmento para você atacar é esse, esse, esse. Por quê? Interessante, hein? Por quê? blá, 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 blá. Esse porquê e a explicação do processo, eu acho que é crítico para você. IA explicativa. Explicativa. Olha aí. É, IA explicativa. Para você abrir, porque uma das críticas que se tem é o efeito caixa preta, né? Certo. Tem isso hoje, né? A gente ouve bastante. Então, sim. Como é que ela chegou a essa conclusão? E muitas vezes você não vai, a não ser que você ativamente pergunte, no caso da IA generativa, ativamente pergunte por que ele chegou àquela conclusão, de fato, você vai ter a otimização, você vai ter o resultado final e não necessariamente vai te dar como é que ele chegou lá, né? Acho isso ótimo. Imagino que a Microsoft esteja pensando em algo e eu já vou abrir aqui para você, Marcondes. Não, não, não. É só estar pensando. Já está lá. Já está fazendo. Isso está na essência. Na essência. Então, antes mesmo de a gente falar de IA generativa ou as novas formas de IA, a gente tem que lembrar que a Microsoft, o desenvolvimento do software há mais de 40 anos, segue um processo que é o Security Life Cycle Development, que é o desenvolvimento do software seguro, ou seja, as revisões de código para garantir que o código está seguro, mas precisou ser criado já lá atrás, nos primeiros indícios de uso de tecnologia de inteligência artificial, um comitê dentro da Microsoft que é o comitê de IA para ética e responsabilidade. Já na origem. Já na origem. Antes mesmo de falar de GPT, a gente está falando de quando o Azure passou a ter os recursos de leitura de documentos, de cognitive services, já nasceu o comitê de IA responsável e ética. E cada vez mais está sendo importante regulamento de governo, trabalhar próximo dos governos para desmistificar coisas, mas encarar de frente desafios. Porque a gente pensa que esses algoritmos eles trabalham com a realidade do mundo que a gente tem hoje. Então, se você tem alguma anomalia no que está na entrada, dos dados, essa anomalia se reflete numa saída. Então, você imagina como é que você tem dentro da própria plataforma recursos para evitar, por exemplo, conteúdos que de alguma forma sejam nocivos a uma audiência, você pode filtrar isso na saída. Não é criar um viés na entrada, você filtra a saída. Então, você cria controles, que tipo de palavra... O dado vai entrar de qualquer jeito porque ele está aí. porque ele está aí, a realidade do mundo. Você não muda o passado. E precisa ser feito com muita atenção. A gente teve um caso recente aí, você acompanha um concorrente lá? Então, mas aí está... Por isso que eu falo que no caso da Microsoft, a gente trabalha muito o aspecto de ter um comitê só para olhar isso. Interessante. Então, para a gente é fundamental, porque daqui para frente vão surgir diversos temas. Nos vídeos, a gente vai ver a questão de regulamentação de direitos autorais e tudo isso faz parte de uma forma muito aberta e discussão ampla. A gente está aberto para isso. Isso é muito bacana ver que a gente vai ter, na minha opinião, a própria inteligência artificial vai ser um mecanismo que vai ajudar a gente a evoluir de forma mais rápida a detecção de notícias falsas, fake news, fake vídeos. Como é que vai ser isso aí, você imagina? Vai ter uma marca d'água? Como é que eu vou saber? Não, não sei. Na minha cabeça, eu tenho em... Esse ano tem eleição. Em ideias, né? Tem em palpites. Mas eu tenho certeza que para tratar o volume, complexidade... Vou precisar de inteligência artificial para notar... Mas eu vou precisar de uma inteligência artificial que me ajude, no final das contas, a avaliar. Mas os princípios, os conceitos, estão aí dados. Uma coisa que também é importante desmistificar é o seguinte, as pessoas acham que a inteligência artificial tem superpoderes. Esse é um ponto bom. Ela não tem superpoderes. Ela, no máximo, consegue fazer tudo aquilo que você já faria de uma forma mais rápida e eficiente. Ou seja, se você quer chegar num diretório num arquivo, num e-mail, essa inteligência artificial não vai ler o e-mail do seu chefe. Ele não vai abrir a conta bancária do seu vizinho. Exato. Mas se você tem acesso a um documento, ele vai utilizar o acesso que você não tem em documento para fazer a leitura desse documento. Você tem um diretório no SharePoint que você tem acesso. Então, isso é importantíssimo porque as pessoas têm muito medo, receio de falar peraí, mas agora ele vai ter acesso. Não, ele está limitado. Lembra que ele é um copiloto. Você está dando a chave da sua casa. Exato. Pensa, a melhor coisa, você está falando o seguinte, olha, está aqui a chave da minha casa, está aqui a chave do meu carro, está aqui o meu cartão de crédito e a senha está aqui. Você está delegando, você está confiando nessa inteligência artificial para agir em seu nome. Ela não vai um milímetro a mais daquilo que você já faria. São as preocupações éticas e de segurança que nós já temos ou já deveríamos ter nos nossos processos do dia a dia, só que o que a inteligência artificial traz uma potencialização daquilo. Então, por exemplo, eu poderia já criar uma imagem fake de um candidato polívio, já poderia fazer isso. É que agora a gente... Exponencializa. Exponencializa. Então, as preocupações que nós já tínhamos, elas ficam especialmente relevantes. Então, assim, quais são como é que se dá o acesso a dados dentro da minha empresa? Quais são as ferramentas que eu estou utilizando para processar os dados da minha empresa? Essa é uma preocupação que já deveria, de novo, já deveria existir. Mas agora, a partir do momento que você está potencializando isso, o output disso, o output disso vai ser uma comunicação para o cliente, que às vezes é uma comunicação via voz. Como é que você vai se comunicar com aquele cliente? Quem é aquele cliente? Então, se antes você tinha uma preocupação se o perfil do cliente estava correto na tua base, agora, quando a gente está falando de personalização em massa, se você tiver um erro... Esse é até um ponto importante. É por isso que é muito relevante trabalhar com, por exemplo, porque você tem todos esses artifícios para controle dentro da plataforma. Você consegue falar assim, esse texto, na hora que ele dá o retorno, ele tem um conteúdo X ou Y. O próprio acesso a dados. Exato. Então, você tem todo o mecanismo. Por isso que é muito importante as empresas, falando no mundo corporativo, trabalharem com players como o Microsoft, porque você garante a segurança dos dados, a comunicação correta. Se você abre para um site, teve um caso, pegaram um documento muito estratégico para a empresa, jogaram em um site qualquer, público, para ler o PDF, para fazer uma interpretação, e tal, pronto. E está cheio disso. Está cheio disso. Está pipocando sites de aplicações específicas de inteligência artificial, não sei se já repararam, para fazer tradução automática de documento, para fazer o CR, como você está falando. Hoje você encontra para manipular foto. E os seus dados vão embora. Então, se você não tem esse conteúdo assegurado pela infraestrutura da Microsoft, você acaba correndo risco. Você traz risco. E aí o ponto que é uma pergunta importante. Se a máquina erra, de quem é a culpa? Ótimo ponto. De quem é a culpa? Exato. Isso também entra nessa questão do desafio aqui mesmo. Essa realmente chama atenção, que é aquela coisa do... Pô, mas às vezes os valores são proibitivos. Acho que não é mais. Essa questão do investimento deixou de ser. Eu acho que assim... Eu não vou dizer que deixou de ser, mas seria muito pior se a gente não tivesse a computação escala da forma como a gente tem hoje. É o que eu estava dizendo, 30 a 90. Agora você tem... Todo mundo tem acesso. Gente, vamos pensar na prática pra simplificar. Por que que houve esse boom da inteligência artificial generativa e todo mundo usou? Porque foi simples e foi aberto pra todo mundo. E em escala. A pessoa abriu lá, chat e EPT, popularizou, era uma caixinha com botão. Três. Tá ali, ó. Digita uma coisa, aperta o botão. Aquilo encantou. Foi algo simples. Foi uma forma viral de conseguir... Aliás, foi tecnologia com maior velocidade de adoção pra chegar a 100 milhões de usuários. Na frente da internet, na frente do celular. Na frente de qualquer coisa pra atingir. Foi assim, absurdo. Ou seja, popularizou. E é isso que faz ser tão eficiente. Existe um custo computacional. Assim, a IA generativa, ela consome muito recurso. Então, assim como pra capturar, detectar ameaças, etc. É por isso que eu falo que nesse volume exponencial que o Lucas falou, é a própria IA. Então, a gente tem exemplos da Microsoft Security Compiler. Ou seja, você tem uma equipe de segurança que consegue monitorar uma área de... Um surface area, né? Ou seja, uma área que você mapeia. Logins, computadores, dispositivos móveis, ataques, etc. Só que tem aquilo que você não enxerga. Então, praquilo que você não enxerga, tem lá uma IA que tá monitorando coisas pra você. Olha, sabia que pelo comportamento nas últimas duas horas a gente detectou uma anomalia e a gente tem aqui um indício baseado em todos os outros ataques dos últimos dez anos? É isso que tá provavelmente pra acontecer. É isso que você não tá vendo. É isso que a IA ajuda a você enxergar aquilo que não tá evidente. A nossa visão periférica, entendeu? Então, por esse lado. Por outro lado, o que vai acontecer? O custo vai cair. Então, vamos falar da NVIDIA. Ou seja, olha o que aconteceu. Um chip feito para jogar videogame, a placa aceleradora de vídeo com uma arquitetura que foi, assim, atiraram no que viram e acertaram no que não viram. Porque ela foi feita para, nesse momento no conceito de um algoritmo muito especializado de repetição, de treinamento, é o perfeito. Então, ao longo do tempo, o que vai acontecer? Um barateamento ainda maior dos custos. Porque não se engane. E todo mundo vindo junto. E todo mundo vindo. AMD, todo mundo vindo. As pessoas, assim, é legal ter acesso lá ao chat de APT? É legal. Primeiro, é público, ele tá sendo treinado e você não pode usar o chat de APT para fazer as suas coisas na empresa. Aí você vai comprar esses recursos, gente. Assim como você compra hoje um aplicativo para poder gerar, por exemplo, o vídeo para você ou um aplicativo para você fazer sua dieta, para controlar a sua saúde, você vai pagar para ter um aplicativo porque tem custo envolvido. É aquela máxima, né, cara? Se você não tá pagando pelo produto ou serviço, provavelmente você é o produto ou serviço. Eu vou até fazer um pouquinho o papel do vendedor aqui. Opa, esse aí é meu. Não, é que vai baratear, sem dúvida nenhuma vai baratear. Agora, eu acho muito importante que as empresas, assim como... Eu, por exemplo, eu, pessoa física, eu pago o chat de APT. Eu pago lá 20 dólares, né? 25 dólares porque eu uso bastante no meu dia a dia. Eu acho que faz diferença na forma como eu desempenho as minhas atividades no dia a dia. Sob o ponto de vista da empresa, eu acho que essa reflexão de o quanto antes você alavancar essas transformações no teu negócio usando inteligência artificial, eu acho que estabelece uma vantagem competitiva. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, a hora que você entrar na transformação vai fazer diferença. Então, quanto antes você conseguir implementar esses projetos e fazer a transformação usando o poder da inteligência artificial, eu acho que vai fazer uma diferença competitiva muito grande. E aí eu tô falando pra empresas de todos os portes. Até, possivelmente, pra empresas de menor porte essa diferença seja ainda mais impactante porque quando a gente fala de megacorporações etc e tal, em geral, ela já tem uma propensão porque tem capital, né? Pra fazer essas transformações antes. Então, assim, eu não esperaria, sabe assim? Ah, eu vou esperar baratear um pouco mais porque a licença porque a licença hoje custa 100 e amanhã vai custar 80, sabe assim? O benefício ele se paga. O benefício sai na frente. Sinceramente, assim, falando, eu tô brincando aqui, mas não é questão de papo de vendedor, eu realmente acredito. É sobrevivente. Isso porque o tema é desafio, então, como é que fica essa coisa, né? Do investimento, do dinheiro e tal. Mas eu tenho uma provocação legal aqui também. Vamos lá. A gente tava falando ali do case do passado, de previsão de vendas e tal. Imagina que eu decordo pra C&A lá na minha empresa usando a tecnologia da Microsoft e tal. Quando essa previsão de vendas falhar, vamos imaginar, deu tudo errado, quem é que responde? Mas esse é o ponto. Ela não é uma... Quem é que vai responder? Autônoma. Ela não é autônoma. Ela ainda não é autônoma. Ela auxilia alguém em tomar decisão. Então o output da inteligência precisa ser analisado pelo ser humano. Aquele cara que treinou, então... E toda previsão de vendas e toda previsão de vendas por natureza pode falhar, né? Pode, sempre falha. Pela natureza. Ou no final... Ajoelhar no milho lá. Olha, lembra o seguinte... Sempre o gestor. Não, nem seu gestor. Pensa o seguinte, por trás de hoje no algoritmo tem uma pessoa. Então é lembrar, ele é um copiloto. Sim, sim. A responsabilidade é sua. Você aperta. Não vai ser difícil, então, de achar. Não, assim, a responsabilidade está dada. Tá bom. Porque a curadoria e a revisão... Você não pode confiar 100%. Então não precisa ter medo disso aí. Não isenta ninguém de responsabilidade. Não isenta ninguém. Pensa o seguinte, se um contador faz um balanço utilizando uma calculadora HP12C e ele errou a conta, a culpa é da calculadora ou é dele? A calculadora. Então, assim, é dele. Então, assim, mas só um detalhe importante. A gente vai ser questionado cada vez mais sobre os dados dos clientes. O Lucas, vou trazer um ponto importantíssimo aqui. Ele tocou no aspecto chave. Ele está pagando para ter acesso às informações. Os clientes estão dispostos a pagar. Só que ele não... Aí você falou uma coisa, né? Se você não está pagando por isso, provavelmente você é o produto. A segurança que os clientes da Alfa, os clientes da Microsoft podem ter é nós não treinamos o nosso algoritmo com dado de absolutamente nenhum cliente. isso está explícito no contrato, isso está explícito na arquitetura da plataforma e aberta. Infelizmente, não são todos os concorrentes do mercado que fazem dessa forma. E de forma explícita ou não explícita. O que é pior é que assim, você vê lá no contrato aberto ao público, né? Nós vamos usar os seus dados para treinar o nosso algoritmo para te dar uma experiência melhor. Tá lá. Desculpa, eu não concordo. você tem uma máquina que faz o treinamento, você não precisa ter os meus dados para fazer isso. E eu não gostaria que meu dado fosse treinado nem para o meu próprio benefício. Então, isso, porque isso tem um impacto muito grande, Essa regulação não chegou lá ainda, né? Mas nem precisa. Os dados são estratégicos. São dados estratégicos. Eu acho que parte da ética de cada fabricante. No caso da Microsoft... Aí você acha que não precisa nem de regulação. Vai precisar justamente porque infelizmente não é todo mundo que segue um princípio de autorregulação. Portanto, a gente tem que trabalhar pelo pior cenário, onde sim, a gente vai ter que chamar todo mundo para discutir isso, a importância do governo, da universidade e das empresas do mundo privado juntas para poder fazer isso. A gente já fez isso na história do mundo em absolutamente muitas coisas. Ética na medicina, ética no uso de tecnologia e tudo mais. Agora é o momento, é claro, mas a parte chave não negociável é um cliente hoje da Alphapipa, um cliente hoje da Microsoft pode ter segurança absoluta que tudo que a gente fizer daqui para frente com tudo que a gente está falando aqui não vai usar absolutamente nenhuma linha de informação do cliente seja para melhorar o algoritmo ou seja para preparar para ele. Porque é minha responsabilidade fazer com que o meu algoritmo para você seja bom o suficiente para eu não precisar treinar o meu algoritmo com o seu dado. Isso é chave. Todas as empresas pedem, eu não quero que o meu dado vaze. Exato. E aí é quando a gente tem a segurança e fala, não, fica tranquilo. Fica tranquilo porque é um princípio básico que norteia tudo isso. Acho que é isso. Muito legal. Muito legal, pessoal. Que bacana. Eu até gostaria de ficar mais umas duas ou três horas com vocês aqui. A gente faria fácil. Pode tentar. Fica para uma próxima edição. Fica para uma próxima edição. Ao longo desse ano a gente vai ter outros Alpha Talks. Vamos ter mais um no mês de maio trazendo um pouco mais da questão do Analytics. Claro que o IA sempre vai estar inserido nesse tipo de conversação. Não tem como evitar. A gente vai trazer a questão do Low Code também ainda esse ano. Provavelmente ali por agosto. Vamos estar falando também da questão do Low Code e Low Code. Mais uma vez o IA cruzando, tá certo? E por fim a gente deve terminar o ano falando de experiência de cliente. A gente ama essa questão da experiência de cliente. A gente tocou em alguns pontos aqui como o IA pode apoiar. A gente vai falar mais especificamente também de experiência de cliente ainda nesse ano. Provavelmente ali por novembro. A gente vai seguir com o Alpha Talks trazendo pessoas como vocês que tem muito a agregar que trazem experiência de campo. Então eu queria agradecer. Obrigado. agradecer aqui pelo Lucas que está todo dia ali entregando. O Salles que está escovando os bits e se envolvendo com as questões da tecnologia realmente ali na raiz. E um agradecimento especial ao Marcondes. Pessoa que eu conheço há muitos anos. Liderando esse tipo de iniciativa dentro da Microsoft aqui no Brasil e agora também no México pelo que eu soube. Ampliando os nossos horizontes. Mas na verdade eu agradeço e principalmente a Alpha People por apostar na Microsoft há tanto tempo e por continuar apostando e por ser um parceiro-chave hoje no nosso mercado seja no Brasil, América Latina e no mundo para levar para os nossos clientes essa segurança que eles precisam. A gente faz parte do processo quando a gente desenvolve a tecnologia mas quem está ali no dia a dia entregando e fazendo isso acontecer são vocês. Então eu agradeço a parceria de vocês e agradeço o convite. E a gente só está começando, pessoal. Isso é uma jornada muito bacana e obrigado. Parabéns pela oportunidade. Agora, pessoal, então quem puder compartilhe, assine o canal a gente vai seguir ao longo desse ano. Então foi um prazer estar com vocês aqui. Até o próximo, pessoal. Até a próxima. Obrigado.